Bom, vamos ver os princípios agora de trabalhar com o Active Inspire, tá? Vamos abrir o programa. Aqui tem o painel de controle, eu vou fechar. Aqui é a barrinha, né? Vou clicar aqui, você pode deixar ela enrolada ou vou deixar ela desenrolada aqui, porque é mais fácil. E aqui tem uma série de funções, tá? Uma série de funções. O básico do básico são essas duas funções aqui, que é o mouse, certo? Vai funcionar como o mouse. Ou a caneta. Então a caneta, ela vai funcionar como a caneta, você dá o clique e ela marca, tá? Na cor que você selecionar. Então, isso aqui é as funções mais básicas que tem. Vamos vir aqui, esse aqui ele apaga tudo, tá? Volto para o começo. Mas a ideia desse vídeo não é mostrar as funções em si, tá? É mostrar como você seleciona as funções que estão aqui. Então, como é que eu seleciono essas funções aqui? Então, você vem aqui em... Vou deixar aqui sempre no mouse agora. Ferramentas. Mais ferramentas. Editar botões definidos pelo usuário. Então, nessa edição de botão definido pelo usuário, você tem aqui os comandos, tá? E nos comandos você tem a caixa de ferramenta principal, que é essa aqui, tá? E é exatamente o que aparece nessa região aqui, tá? Que ele não vai puxar agora, que nós estamos editando aqui. Então, o que está aqui é exatamente o que aparece aqui, certo? Eu vou fixar isso aqui agora, apertar nessa caixinha fixa, daí ele não vai mais para lá. Ferramentas, mais ferramentas, editar botões definidos pelo usuário e comandos, certo? Então, temos aqui o que está aqui. Aqui são todas as outras possibilidades, tá? Então, são todas as outras possibilidades, existem milhares de possibilidades. E o que eu recomendo para vocês é... Coloquem todas as funções e vão testando uma a uma para ver o que te interessa e o que não te interessa. Então, por exemplo, né? Esses que estão em preto aqui, que estão em preto e branco, é porque já estão ali. Então, o mouse, por exemplo, já está aqui. Então, eu não posso passar para lá. Os que estão em colorido, daí se eu clicar aqui, eu posso adicionar a caixa, certo? Então, eu adiciono lá em cima, tá vendo? Eu vou tirar esse aqui porque eu não uso esta função. Então, é assim que você trabalha para colocar as opções lá, né? Então, aqui, ó. Você adiciona ou tira, certo? Aqui você tem o separador, tá? Então, o que é o separador? É esse tracinho aqui, ó. Então, você pode deixar um conjunto de comandos aqui, um segundo aqui, um terceiro aqui, um quarto conjunto aqui. Eu separei isso aqui dentro dos conjuntos de comando que eu acho que são mais interessantes para as aulas que a gente dá, tá? Então, para aquilo que a gente dá, isso aqui ficou mais interessante. Esses comandos são os mais interessantes, mas recomendo que você dê uma olhada em tudo para ver o que interessa mais a você, tá? Agora, nos vídeos seguintes, nós vamos passar aí as funções de cada um. Só vamos fazer um aqui só para a gente ver. Então, a função régua. Vamos adicionar. Adicionei. Concluído. Então, eu adicionei a função régua aqui, ó. Tá vendo? Se eu colocar a função régua, ela vai funcionar como uma régua aqui, certo? Se eu selecionar a caneta de uma cor e eu tenho a régua aqui, eu posso vir até a régua, tá vendo? E marcar uma reta. Certo? Aí eu funciono como uma reta.